As eleições são, sem dúvida, um dos elementos fundamentais para qualquer processo democrático. E nós, felizmente, aqui no nosso país, temos tido, nos últimos anos, uma frequência de eleições para todos os níveis, mantendo o calendário da justiça eleitoral. O que mudou nesse contexto não poderia ser diferente quando nós falamos em propaganda eleitoral e quando nós falamos depois das gestões que acabam se concretizando depois de eleições, depois de votações e depois do ingresso legal, da diplomação, como se chama. Mas o que é importante de se dizer é que esse processo todo ganhou um elemento nos últimos anos, afinado, digamos assim, com todo o desenvolvimento tecnológico e das mídias, especialmente, que não tínhamos há um tempo atrás. E isso fez com que um elemento surgisse, que é o marqueteiro, popularmente chamado. Mas que nós temos por trás desse marqueteiro uma agência de publicidade, com todo o aparato, com todo o desenvolvimento, para fazer a propaganda deste ou daquele candidato. E essa propaganda foi vista ou foi colocada nos últimos anos como um produto, a venda de um produto. Então o candidato passou a ser ou a ter as mesmas indagações ou as mesmas manifestações como se fosse qualquer outro produto aí que estava sendo comercializado. E o que nós vimos agora nos últimos dias foi um fato que também não era comum, que é a história da comemoração dos 100 dias. Tanto do governo federal quanto do governo do estado, foram ao mesmo nível que nós temos de todos esses eventos grandiosos que são patrocinados ou são coordenados por agências de publicidade. E aí nós vamos mostrar ou continuar com as intenções. Porque convenhamos, 100 dias é muito pouco, tanto para receber críticas como para receber elogios, porque é um tempo muito curto, mesmo naquelas situações em que há reeleição, como foi o caso do Rio Grande do Sul. Mas a cereja do bolo de tudo isso está no slogan, na marca que é feita para os governos, que também é produto de agências de publicidade. Isso é feito uma licitação e uma empresa dessas propõe um determinado slogan. E esse slogan passa a valer a partir de então. E é, digamos assim, noticiado, mostrado, justamente nesta festa dos 100 dias. Então aqui no Rio Grande do Sul, que eram novas façanhas, passou para o futuro Luzuni, no governo federal, que era a pátria amada, passou para a união e reconstrução. Só que isto, que pode parecer uma coisa sem importância, tem uma consequência muito grande para os cofres públicos. Porque todo o material que estava impresso, ou que utilizava outros meios de divulgação com aquele slogan anterior, ele é todo perdido. Porque a empresa que ganhou, geralmente não é a mesma, e se for, também não importa, ela proíbe que seja usado aquela marca anterior. E o que é feito com esse material, muitas vezes atualizado, porque tem algumas coisas que não mudam do dia para a noite, nem de um ano para outro. Regulamentos, protocolos, né, isso aí não se altera. Só que o fato de estar com aquela marca anterior é tudo perdido, vai para a reciclagem. O que é lamentável, porque quem paga essa conta somos nós. Então, se espera que esse fato, e que ele é comum por todos os partidos, não existe A ou B que não faça isso, que os órgãos de fiscalização tenham um cuidado maior com isso, porque é um recurso que não precisava ser colocado desta maneira. Que as campanhas, elas sejam feitas pelos governos, mas educativas. Temos tantas necessidades na área da saúde, na área da educação, enfim, em todas as áreas, para orientar a população. Então, os meios de informação, de comunicação, são fundamentais e têm que ser utilizados. Vamos para essas coisas. E não para nós termos a identificação, que ela nem é constitucional, deste ou daquele governante associado a uma determinada marca. Não percamos a esperança. Pode ser que daqui a um tempo isso se modifique. Boa tarde.